olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 124 esse ponto ele é múltiplo de 12 mais 6 então primeiramente eu vou fazer aqui 12 mais 12 mais 12 mais 12 e assim por diante lá no final eu acrescento mais seis correntinhas estas então para começar eu vou fazer três correntinhas vou contar 1234 e aqui na quinta correntinha eu faço um ponto alto eu vou seguir fazendo esta carreira em ponto alto todas as carreiras em impar vai ser somente de pontos altos ok segunda carreira eu faço aqui três correntinhas para dar altura e mais uma de espaço ouvir a popular 12 aqui no terceiro eu faço um ponto alto agora vou fazer o ponto x então eu vou vir aqui no segundo ponto tá então olha só um e dois aqui no segundo tom dou uma laçada aqui por trás eu pego o segundo ponto aqui e faço um ponto alto ok para formar aqui o meu x faço uma correntinha pulo um com o seguinte e vou fazer aqui um ponto alto 2 3 4 5 6 7 8 pontos altos agora vou repetir o meu x então eu faço aqui uma correntinha vou pular 12 aqui no terceiro eu faço um ponto alto uma laçada e vem aqui por trás no segundo ponto que eu deixei aqui tá e aqui eu faço um ponto alto uma correntinha pulo um bloco no seguinte e vou repetir tá meus oito pontos altos ok e vou terminar fazendo o meu ponto x então aqui pra terminar faço uma correntinha popular 12 aqui no terceiro faço um ponto alto vou voltar aqui no segundo ponto e faço um ponto alto para formar o meu x faço uma correntinha por um bloco no último e faço um ponto alto tá então todas as carreiras e limpa será de ponto alto então aqui na terceira carreira eu vou fazer um ponto alto para cada ponto então aqui na correntinha faço um ponto alto aqui vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto ok ok aqui na correntinha faço um ponto alto também vou seguir fazendo assim até o final então aqui a quarta carreira eu faço uma duas três correntinha viro então aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto no seguinte 2 contando com as três correntinhas eu já tenho três pontos 4 4 5 6 e 7 agora vou repetir o ponto x ok que vai ser intercalado aqui eu faço uma correntinha pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto eu vou voltar aqui no segundo ponto fazendo um ponto alto fazendo um ponto alto fazendo um ponto alto por trás faço uma correntinha pulo um ou no seguinte e aqui eu faço oito pontos altos então só aqui nesse começo que eu fiz sete tá contando com as três correntinhas agora eu faço oito oito pontos altos e um x ok então vou fazer assim na carreira né a próxima é a quinta carreira então limpa eu faço inteiramente de ponto alto ok então agora é só repetir a segunda carreira ok então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas para dar altura e uma de espaço vou virar 12 aqui no terceiro faço um ponto alto dou uma lançada aqui venho por trás pegando aqui o segundo ponto para formar o meu x faço uma correntinha de espaço pulo um vou no seguinte e continuo fazendo aqui oito pontos altos depois eu faço mais um x igual eu fiz aqui na segunda carreira então é só repetir a segunda carreira em diante ok se você gostou deixa no joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau